Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Titio, dessa vez um novo vídeo, um novo game que não é o World of Tanks, mas remete muito aí do World of Tanks, na verdade a gente está falando do Armored Warfare, já é um gamezinho que tem um bom tempo de mercado, no entanto o Titio só começou a jogar ele aí agora. Lembrando que o Armored Warfare é um jogo muito interessante, tem os tanques modernos, mas foi um game que não vingou no mercado, então tinha poucos players jogando e o que a empresa fez? Ela juntou todos os servidores e criou um servidor global. O jogo em si é bacana, não tem o gráfico igual o do World of Tanks, eu vou estar mostrando logo mais aqui para vocês, inclusive já vou dizendo aqui, vou estar mostrando para vocês um replay que o Titio gravou de uma das partidas, Eu devo estar aí com pouco mais de 15 partidas no jogo e o joguinho aqui, você vai começar aí com esses tanquinhos, o M41 Walker Bulldog, o M50 Super Sherman, esse PT 76, PT 85 e o Type 62. Como eu falei, tem os tanques modernos, então você está vendo aí, tanques de tier alto, como tier 1, tier 2. Acontece que vai ter aí no jogo diversos tanques modernos, ou seja, tanques esses que a gente não tem acesso no World of Tanks, O que já torna já de cara um jogo com um belo diferencial, tá? E o gameplay dele é muito parecido, tá? Um com o outro. A questão de você upar a tripulação também é parecido, mas pelo que eu estou vendo aqui, a tripulação você consegue alternar entre os tanques sem precisar de estar retreinando a tripulação. Me corrija algum veterano do jogo aí, por sinal, quem for veterano do jogo, deixa o contato aí, adiciona a Titio, Titio Black, que eu estou precisando aí de muita ajuda aí da galera. Uma coisa já bacana de cara no jogo, você consegue ver aqui como cada munição atua, ele mostra aí o desenho da munição, por exemplo, aqui a munição AP, ela penetra. Vai ter tipo de munição HIIT, deixa eu mostrar aqui uma ou outra aqui pra vocês. Aqui pronto, munição HE, ela tem ali a carga explosiva, então ela penetra praticamente e explode a HIIT, vai ser do mesmo jeito. Aqui vai ter a TGM, é lógico, vai ter os tanquinhos aí do demônio que lança foguete. Cara, e eu simplesmente gostei bastante do sistema aqui, você consegue jogar a Random Battle, Global Operation, que eu não joguei nenhuma até agora, tem o tutorialzinho, tem área de treinamento, custom match, você pode entrar no sistema de PVE, tá? Então, tem bastante coisa bacana. Outra coisa muito bacana, quando você vai aqui no dossiê, ele além de mostrar teu perfil, né, tuas estatísticas, os tanques que você jogou, você vê aqui no perfil do Titio, tem nove Random Battles, que eu joguei sete partidas, missões PVE e nenhuma na Global Ops. Tem aqui a estatística, tem as estatísticas do tanque, de cada tanque que você jogou, tem os achievements e tem um story aqui que eu achei muito bacana, que é o quê? Você consegue ver aqui o screenshot da tua tela final de resultado, é uma coisa que eu acho que falta aí no World of Tanks, poderia ficar aí gravado, é uma coisa muito bacana, que com certeza seria muito bem aceita no Watch. Tem aqui o painel Log de Damage, Damage que eu causei em cada um, quem eu destruir vai estar com esse xzinho vermelho, foram cinco kills, noobzinho fazendo alguma coisa. E aqui o painel de equipes, o titio ficou em primeiro, com número de kill, ficou em segundo, em número de damage, aí contabiliza aqui a quantidade de esporte, o que você fez. E conforme eu falei, tem aqui os details, que é igual o World of Tanks, que você vai ver aí, cada coisinha que você fez nesse jogo. Como eu falei aqui, você tem justamente o replay, eu vou clicar aqui pra gente dar uma olhadinha como esse replay. O replay eu tive que ativar, você ativa por dentro do jogo aí, tá? Não é muito difícil. E vou estar mostrando aqui pra vocês essa partidinha que eu fiz nesse tanquinho, chama Shot Call Dalet. Parece um Centurion, deve ser um Centurion. O replay aqui funciona, diferente do Watch, você consegue ver o replay de todos os players, tá? Isso aqui é uma coisa que é muito bacana, porque se você conseguisse assistir o replay de todo mundo na partida, você com certeza seria muito mais fácil de identificar quem usa recurso ilegal ou não. Outra coisa bacana no jogo é artilharia, é só pra modo PvE. Então, isso aí já é uma coisa muito bacana pra Titio. Eu gostei disso. E vamos ver aqui o que Titio fez. Essa é a telinha de replay, tá? Titio já começa aí, dando uma bela travadinha aqui. Você vê que o gráfico do jogo é um gráficozinho bacana, mas não dá pra comparar hoje com o World of Tanks. O World of Tanks tá com um gráfico muito superior a isso, é lógico. A gente sabe aí que o Wargaming tem investido nisso daí. Não sei quem me falou, mas parece que o Armored Warfare foi feito pela equipe da Wargaming e depois separou. Também não sei. Enfim, vamos aqui falar desse joguinho, dessa partidinha. Titio não conhece muito bem o mapa, apesar de que por eu estar jogando nos tias mais baixos, os mapas têm se repetido aí constantemente, dois ou três mapas. Esse é um deles, eu já tinha jogado aqui antes, então eu fui pegar um spotzinho ali, que eu consigo efetuar alguns disparos sem ser explotado. Uma coisa muito bacana no jogo é que você consegue saber quando você é explotado já de cara, e você consegue ver cada tipo de damage que você causa. Então, isso é muito bom. Você vê aí, Titio fazendo a mira, ele dá todas as informações. Tá aí, eu dei o hit, quebrei o motor, não precisa ter skill pra isso, igual no World of Tanks aqui, já mostra direto. O RNG do jogo é um RNG menor, tá? E essa visão que vocês estão vendo aí, é justamente a visão que eu tenho quando eu vou atirar. Mostra tudo bem direitinho. Outra coisa bacana que vocês vão notar aqui, que é Smoke Grenade, ou seja, você consegue jogar Smoke pra se esconder. É outra coisa muito legal do jogo. E, sinceramente, eu me senti jogando World of Tanks, jogando esse joguinho aqui. Não tive dificuldade nenhuma, tá? As teclas que você utiliza são basicamente as mesmas. As munições, apesar de eu estar jogando aí só com um tipo de munição, mais pra frente, é lógico. Eu vou poder estar escolhendo aí, essas munições. Tem os tanks premium, que você pode comprar. Eu comprei um diazinho de conta premium, porque... Pra upar mais rápido, é lógico. Vê aí o que a gente consegue. Você vê aí, efetuei esse disparo. O replay aqui é meio zoado, pessoal. Porque ele só mostra essa câmera aqui. Eu não consigo visualizar a câmera igual eu vejo no World of Tanks. Você vê aí que esse tankinho eu consegui dar a Mohawk. Então, muito bacana. A gente já ganhou esse flanco aqui, de cima. Parte morte aqui do mapa, né? E Tidil vai pra parte central do mapa e já vai aparecendo aí alguns inimigos. Passo o mouse ali, pra gente ver se consegue alguma coisa. E eu sei que o time inteiro tá vindo por ali, por aquele flanco. E como não tem ninguém segurando o flanco, Tidil tá lá. Outra coisa que vale a pena falar no jogo matchmake também aqui. Mais dois, menos dois. Ou seja, você pega dois tiers acima. Apesar de até agora eu não ter pegue nenhuma vez. Dois tiers acima. Mas eu só joguei com tier um e tier dois até agora. Então, pra mim, não tá tão ruim não. Tidil tenta fazer um disparo miraculoso aqui. Mas não deu muito certo. Até agora eu não tô com nenhuma kill. E... É agora que Tidil vai usar um pouquinho da... Da cabecinha dele, de quem joga World of Tanks. Tankinho aqui, a gente sabe que ele tem uma boa torre. Não tem tanto chassi. Então, vou procurar aqui um ponto pra eu poder... Segurar o avanço do time inimigo. É... Cara, eu vou te falar uma coisa. Esse é o primeiro jogo... Ó, você vê aí que eu fui explotado. Apareceu aqui. Então, Tidil já vai procurando mira. Esse é o primeiro jogo que me fez... Parar um pouco com World of Tanks, tá. Não vou parar de jogar o outro pra ficar jogando só esse joguinho aqui. Mas... É um jogo que me chamou muita atenção. Até mesmo porque é o que eu tô falando. Ele lembra muito o outro. Então, fica tranquilo. Pra... Pra gente poder jogar. Não tem aquela transição toda de... Igual é no World of Tanks. De ser um sistema completamente diferente. Aqui os tankinhos tem a barrinha de HP. Você sabe quando tá exportado. Sabe quando não tá. E você consegue identificar os inimigos. É... Eu só não gostei... Do muito desse sistema de replay. Até agora... Tipo... Você tem que ficar verificando aqui a câmera do player. E... Você mesmo dá esse zoom in e zoom out pra poder ver essa Wii. Diferentemente do World que você consegue assistir. Aí. Quem que vem aí? T-92. Vem pra Titio. Titio vai dando a rézinha aqui. Tô tranquilinho. Perfeituei meu primeiro disparo. Acerta o segundo disparo. Deu overmatch. Você vê que legal. Isso é tipo de informação muito bacana. E... Pronto. Primeiro killzinho aí. Na moleza. Type 69. Por ali. Titio vai procurando disparo. O maluco tá atirando por trás da pedra. Loucão. Mas... Show de bola. Vamos... Vamos ver o que a gente consegue aqui. Aí tá mole, né? Aí tá mole. Titio vai só... Se esconder aqui de trás dessa pedrinha. Você vê a visão do... Do type não deve tá vendo muita coisa. E... Segunda kill do Titio. Você vê que o time tinha avançado todo por ali. Pela linha A. E... Morreu todo mundo. Só sobrou eu. E mais dois T-92. Mais dois Tanks igual ao meu. E... Putz. Eu falei agora, né? A gente perdeu, né? Mas... Com calma. A gente chegou lá. E... Bacana do replay. É justamente isso. Você consegue aumentar aí a velocidade. E ele consegue assistir. Eu só não gostei desse negócio. Você tem que ficar verificando... Toda hora. Essa mira. Zoom in. Zoom out. Pra você saber. Onde é que o... O canhão. De... Quem você tá assistindo, né? Fica. É... Joguinho. Pouco parado. Eu vejo que os dois Tanks vão lá pro centro. Mas eu não quero largar muito essa posição. É... Outra coisa legal. Você consegue ver aí o rangefinder. Não precisa estar no... Do inimigo. Aonde você mirar vai aparecer o rangefinder. Eu ainda não sei muito bem como funciona esse sistema de esporte. Mas eu acredito que seja muito semelhante ao do... Do watch. Tá? E... Uma coisa que eu percebi é que os Tanks... Você consegue visualizar ainda fora do teu render vision. Isso aí... É outra coisa legal. Eu vou esperando aqui. Né? Ver se esses caras aparecem. Mas... Ninguém apareceu. Apareceu um agora. Fui espantado. Você vê o cara voltou a smoke. E saiu de dentro da smoke. Ou seja... Deu mole. Eu perdi essa aqui. Mas ganhei a assistênciazinha. E... Agora... 3x3. Coisa tá mais fácil. E... Porra... Eu falei... Vou pra lá, né? Vou ajudar os caras. Porque... O negócio tá feio. Bicho... Tem uns Tanks aqui. Muito cavalo. Tem uns Tanks que soltam uns foguetes malucos. Tem uns Tanks que... Parece uma metralhadora do demônio, velho. Muito bacana. E... Tô curtindo, cara. Tô curtindo. É uma coisinha bacana. O watch muitas vezes te estressa. E aqui... Você... Dá pra eu fazer uma brincadeira. O alocão passou ali com o pulo. Toma logo uma foguetada na boca. 327. Procou por um tiro. Tiro procurando o reload. Nada do reload. Apareceu o cara. Dando 50 milhões de tiro. Procurando ali. A mira no outro. Não consegui. Mas... Vamos pra cima. Pra gente ver o que a gente consegue. Então vou procurando aqui. A mira. Propósito desaparecendo. E... Puff. Target down. Show de bola. Vamos pra mais um reloadzinho. E... Pegar esse segundo malandro aí. Que agora ele vai começar a levar ativo. Vai se apenhar. Vai ter que dar ré. Ó. Tomou já. 700 na cara. E... Botou ali o corpito pra fora. Errei o tiro. Mas... 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 O reload tá aí. E... Pum. Quarta kill do titio. Titio só na malandragem. Por isso que eu falo. O... O... Esse jogo. World of Tanks. Te dá muita noção pra esse jogo. Eu achei bacana isso daí. É o que eu falo. Essa transição. Não é uma transição muito ruim. Aqui é legal. Que você aperta o tab. Você já vê já. Aqui. As tuas badges. Ali embaixo. Bacana. Isso daí. Tá. Aqui por baixo. E você vê aí. Titio já fez 4 kills. E vamos pra frente. Eu pensei que esse tem que estar vai ficar. Mas aí. Quando eu vi. O cara não tá vai ficar. Ele matou. Foi 5 já. Então. Com certeza. Camaradazinho. Perigoso. Que o titio tem que tomar cuidado. Tyrion 6. É um tier 3. E... Sei lá. O que que essa onça é. Não sei se é médio. Não sei o que é. Então. Tem que tomar. Todo cuidado. Que eu puder. E... Tô mandando aqui. Ver o que que a gente faz. Não consigo ver aqui. A questão do tempo. Ou. Perdão. A questão de aumentar a velocidade do replay. Até encontrar. Mas já já. Ele vai estar encontrando o cara. Eu vejo aqui o gráfico. É um gráfico até bacaninha. De você jogar. O ping que vocês estão vendo aí. É zero. Mas durante a partida. Para mim. Está dando na faixa de 190. Eu acredito. Para quem morar perto de São Paulo. Ali. Rio de Janeiro. Vai ter talvez um ping de 200. E pouquinho. Mas... Acho que nada que comprometa aí. Tanto. O time começou a entrar no cap. E o que que eu falo. Pô. O mapa gigante. Eu não conheço nada. O maluco já matou 5. O que que eu vou fazer. Vou entrar no cap aqui. Para ficar mais tranquilo. E... Você vê aí. Damagezinho que o titio causou. Bacaninha. 4. 552. É isso? Agora eu não sei. Realmente não sei. Mas foi bastante tiro. O titio andou acertando. Só tomei um tiro. De... Papézinho ali. E olha lá. O malandrão apareceu. Apareceu. Todo mundo. Mudar o malandro. Essa porra. Não vou furar esse maluco. Dei logo um tiro na track do maluco do time. Falar nisso. Outra coisa que eu não gostei já de cara. É... Numa partida anterior. Eu tinha matado 3 caras. Um cara do time do nada. Saiu matando todo mundo do time. Matou 3 caras. E continuou jogando. Ou seja. Não levou punição alguma. Isso aí. Ponto negativo para o jogo. Vamos ver. Como é isso aí. Mais para frente. Bom. O tal do malucão. Vai para frente. Eu não sei quanto ele tem ali de upper plate. Com certeza o lower plate dele tem menos. E acertou uma pancada aí. Valendo. De 421. Bate doído. E. Chegamos ao finalzinho. Do replay. E é isso aí que eu queria trazer. Para vocês. Mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido pessoal. Se curtiram. Não esqueça de deixar seu like no final do vídeo. E diz aí. Para assistir o que vocês acham. De trazer o gamer para o canal. Porque eu realmente fiquei bastante empolgado. Um abraço para vocês. E até mais pessoal. as well.